Epa família vocês me cuiam, ouve o exame ? Exame mesmo ? Exame tanto que até acordei 6 horas só para fazer essa música para vocês Cantar essa música de Andas ao Mário para vocês Vai estar meio afónica mas não ligam Mas o importante é ouvir Acumulas tudo isso Só hoje tiras tudo lixo Mas amor não se esqueças que todo mundo erra Eu não neguei que fui a festa Nem que desci com aquela miúda Mas não fomos por quarto Estou como te contaram E hoje em dia não se confia mais ninguém Mais ninguém quer o nosso bem Como antigamente Como antigamente E essa gente fofoqueira quer destruir O que eu estou a tentar construir